E o Esporte Campeão é neste sábado ao meio de 30 na sua TV Pajussara e você não pode perder. Beach Tênis, Colégio Tiradentes, jogos internos, poleboard, café com personal, com fé fé em Maceió, tênis, trilha. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital. A CIDADE NO BRASIL